Música Veio dois verdes, rapaziada. Os verdes que vieram o menor, mas ele fez muito top também, que é 18 e 17. Ele é muito gordo, muito. Olha a largura do seu. Olha que lindo. 17 pedindo de verde. Maravilhoso. 17 ou 16? Esse é o frigo? Aí ó, foi esse que eu peguei ontem. E o agão pegou na geléia. Essa é igual a geléia, hein? É igual a geléia ontem. Ah, tem uma geléia. Vai pra vida! Gosta de geléia. É! Aí, cara. Tem uma geléia em cada milhão aí. Tem uma geléia? Vai nela direto. É o cargato.